É que o dinheiro move o mundo, é por isso que o mundo tá perdido O perdido saiu a procurar de se encontrar e se encontrou dentro do olhar do seu filho Acende o fim de traga até a última ponta Eu queria fazer de conta que nada disso é real Pega um adó que passa a duzentos tirando onda e limita ela Toda favela, toda um grau se for de croquesia Daqueles que atiram perto, esse vagabundo não presta Ele vai te fazer sofrer, maluqueiro Irresponsável antes, malandriado E um dia esse revoltado ainda vai surpreender Quando esse dia chegar, você vai ter que aceitar Que deu certo os planos de um louco sonhador Mas quando eu ver ela passar, só vou poder chorar Porque que eu fui desperdiçar seu amor É que o dinheiro move o mundo, é por isso que o mundo tá perdido O perdido saiu a procurar de se encontrar e se encontrou dentro do olhar do seu filho É que o dinheiro move o mundo, é por isso que o mundo tá perdido O perdido saiu a procurar de se encontrar e se encontrou dentro do olhar do seu filho É que o dinheiro move o mundo, é por isso que o mundo tá perdido Nada disso é real, pega um adoro que passa a 200 Tirando onda e limita ela, toda favela, toda um braço Se for hipotesia daqueles que atiram o pé desse vagabundo Não presta, ele vai te fazer sofrer, maluqueira Irresponsável antes, malandeada E um dia esse revoltado ainda vai te surpreender Quando esse dia chegar, você vai ter que aceitar Que deu certo os planos de um louco sonhador Mas quando eu ver ela passar, só vou poder chorar Por que que eu fui? Desperdiça seu amor O dinheiro move o mundo, é por isso que o mundo tá perdido O perdido saiu a procurar de se encontrar E se encontrou dentro do olhar do seu filho E o dinheiro move o mundo, é por isso que o mundo tá perdido O perdido saiu a procurar de se encontrar E se encontrou dentro do olhar do seu filho É por isso que o dinheiro move o mundo, é por isso que o mundo tá perdido O perdido saiu a procurar de se encontrar E se encontrou dentro do olhar do seu filho O Luque manda o papo, o parceiro não é trimpane Vários lançamentos, é o recanto do funk Vários lançamentos, é o recanto do funk